Os iniciais pra gente agora, vamos lá, CBF assim, Edgar Baldassio manda 22, Pedro Bianchini, John com a 20, 11, Pedro Rey, 12, Richard e 7, Denner. Esse é o time da CBF que começa em quadra pra você aí na LNF TV. Vamos pro outro lado agora, os iniciais da equipe do Minas. Equipe do Minas comandada por Perifuentes, tá aí na tela, 20, François, 8, Ferro, 13, Lyon, 18, Libânio e 9, Renato, o pivô. Tá aí definido a equipe do Minas pra você acompanhar conosco, vamos nessa aí. É, tá no verão já, né? Impressionante, vamos lá, bola em jogo pra você curtir com a gente a saída da equipe do Minas. Bola no pivô, tentou a devolução, se atrapalhou, perdeu, é contra-ataque agora do Minas, Libânio, bateu pro gol, defesa do Bianchini. Pega fogo o jogo, Paulinha, do jeito que a gente gosta, hein. Fernando, já deu passe, Bruno Souza, achou o passe mais à frente, olha o Rocha, foi pra cima, não bateu, só ameaçou, rolou, veio o chute cruzado e se estica o Renato pra atirar. É, pressionar, o passe foi bem achado ali pelo, no Rocha, mas a equipe do Minas retornou muito rápida. Olha só, bola vai sobrar com o Lyon, ele bate, defesa do Bianchini. Numa sobra muito boa, o Minas quase faz o gol. Contra-ataque da equipe do Minas, né, que já tá mais centrada no jogo, ó. Belo roubo do Lyon, chute cruzado, né. Acabou tocando no Bianchini, Bianchini. Pela ala direita, aí o Minas vai tentando construir a sua jogada, jogo muito bom que você acompanha conosco. Olha o passe, entrou no Renato, abriu, bateu, Bianchini! Que pivô é esse também da equipe do Minas, o goleiro da CBF tá pegando até pensamento. Confusão ali, ó, na hora que ele ameaça pisar, os dois jogadores vai no... Olha a chance agora, o João bateu travado e tem contra-ataque, olha o que acontece em Ribeiro, bateu, defesaça do Bianchini, e deu rebote praticamente em cima da linha, salvo o Richard! Começou num erro da equipe do Minas, né, o jogador da equipe do Minas foi colocar a bola cavada e acabou errando pra menos, que a gente fala, acabou dando um contra-ataque pra equipe do Carlos Barbosa. Rocha, olha o ferro na marcação, aí o ferro ficou caído, o Rocha já foi pra frente. Rocha dominou, chapelou, primeiro batou no peito, pode pintar o golaço! Gol! Gol de Pedro Rei! É da CBF! Numa jogada individual espetacular do Rocha! Olha aí, chapelou, matou no peito e serviu. Faça, Pedro Rei! E ele só toca pro fundo da rede, por outro ângulo pra você curtir. A CBF na frente, Paulinho! Golaço, né, muita porcentagem desse gol aí pro Rocha, né, que usou de tudo, né, usou da sua habilidade. Um acordo entre as equipes. Na primeira partida não tivemos o público no ginásio do Minas, uma determinação até institucional do clube. Muito bem, fazendo uma liga muito boa também. Olha o giro do Denner! François faz grande defesa! Tava marcando muito bem os pivôs até então, acabou tomando esse giro. E olha o chute do Joe, o desvio! Gol! De Richard! É da CBF! Quem rapidamente dominou foi o Richard, ó. Ele já dominou e com a perna esquerda bateu. O desvio no meio do caminho trai a ação do François! Bola tocada pelo Denner. Denner dá o passe mais à frente. Olha só, o François saiu do gol. O Richard vai fazer mais um golaço! Meteu na gaveta! Gol! De Richard! É da CBF! E que tapa na bola! Olha onde ela vai, meu amigo e minha amiga, que é isso! No Ribeiro, lindo lance individual, tentou um toque para o meio. Belíssima ação do Bianchini. Já sai no contra-ataque a CBF. Pedro Rei, rolou! Olha a chance de mais um gol! Gol! De Denner! É desse time que é implacável! É da CBF! Mais um contra-ataque da equipe de Carlos Barbosa, né? Mais uma vez o Pedro Rei dando uma outra assistência. Igo deu o passe. O domínio, bola no fundo. A devolução, vem o Minas. Ribeiro! Bateu, deu a defesa do Bianchi! Bianchini, gol! De Pedro Rei! É da CBF! O uso do goleiro linha tem os seus riscos. Com Maia, Maia já tocou. Vem o Minas. Ferro, Libânio! Defesa do Bianchini! Está sem goleiro ainda, o Renato se joga na bola. Que partida faz o Bianchini também. Conseguiu achar aí? Ainda não, né? Olha lá! Renato tentou o giro. O Paulinho está procurando o nome do narrador, rapaz. O Maurício Bonato. Ah, pô! O Bona! Está aí! Maurício Bonato. É que eu fiz seis jogos, Raoni. Todos eles com os narradores diferentes. Boa! Isso aí! Final de jogo!